Vamos fazer o seguinte então, vocês dois ficam mais aqui nas moitas, prontos para agir por esse lado do muro aqui, agachado e com segurança, pegando sem cobertura. E vocês tentam visualizar ou ouvir o carro chegando, nós vamos dar a volta aqui por trás, tá vendo? E você, vou tentar subir aqui, ó. Nossa, inteligência é boa. Vou informar para vocês aqui, temos um visual de três elementos, correto? Aparentemente, um armado de fuzil, correto? Um armado de fuzil. Nós daqui do local de temos, estamos, temos visual claro de disparo positivo. Vocês, quando chegarem, vão precisar neutralizar o elemento, correto? Tem como vocês pularem o muro e subir no container que tem atrás deles, correto? São três elementos dentro, correto? Um deles foi pra dentro do galpão, tem um parado de braço cruzado e o outro de fuzil ao lado dele, correto? É bom que vocês não, ó, o Amarok tá se aproximando, é bom que vocês não tentem vir pelos aviões, vem por cima dos containers, correto? O Amarok tá se aproximando, pode engajar aí. Tá entrando agora, tá entrando. Entrou no local dos aviões. Vai chegar, correto, vai chegar. A primeira ordem deles, tá? A gente não vai fazer nada até a segunda ordem. Chegaram no local, o Amarok chegou no local, tá estacionando. Desembarcou um, um de fuzil, desembarcou um de fuzil, guardou o fuzil, ele tá sem fuzil agora, pegou a caixa. Dois com a caixa, dois com a caixa na mão. Pode engajar. Isso aí, tô tendo o visual dos senhores, tem dois, um de fuzil, correto? E o outro com a caixa na mão, um de roupa clara. Tem vários com a caixa na mão agora. Tão indo pro carro. A esquerda dos senhores, vocês têm visual? Control, tamo rendendo. Cuidado, ele é mais de fuzil. Fiquem de olho no que tá de fuzil aí, que ele se rendeu. Olha o Gemma, o Gemma sempre que é impossível, tamo dando cobertura de longe. Calma, calma, zero, relaxa, relaxa. O Gemma, o Gemma.